20 e 22 eu vou viver Tô cansado de apoiar Trouxe um whisky pra beber E umas loucas pra sentar pro pá Quero que se foda escreve a barra Ele já me solta na perta Ele teste com band dessa perta As masmazinha faz maquinha Cara que não presta Se mexia bem na pique Se amar na festa Quando joga a bunda eu começo a pensar Se não vale nada Não vale nada Tem que exalta a samba Eu chamei na peça de errada Eu sou uma gêmea que também não vale nada Quando joga a bunda eu começo a pensar Se não vale nada Não vale nada Tem que exalta a samba Eu chamei na peça de errada Eu sou uma gêmea que também não vale nada Quando joga a bunda eu começo a pensar No 20 e 22 eu vou viver Tô cansado de apoiar Trouxe um whisky pra beber E umas loucas pra sentar pro pá Quero que se foda a isque vem a praça Pra me achar me procurar na festa Dê best com band dessa perta As masmazinha faz maquinha Cara que não presta Se mexia bem na pique se amar na festa Quando joga a bunda eu começo a pensar Se não vale nada Tu não vale nada Tem que exalta a samba Eu chamei na peça de errada E uma gêmea que também não vale nada Quando joga a bunda eu começo a pensar Se não vale nada Que exalta a samba Eu chamei na peça de errada Minha alma gêmea, tu também não vai do nada Quando joga, foda, eu começo a pensar Eu olhei de frente das finosas dançantes, porra Esse aí é o DJ Pedrão da 10